Oi gente, como é ser mais um vídeo? Hoje mostrando para vocês bem rapidinho, aqui ó, hoje eu vou fazendo, eu vou ter uma entrega de um bolo, né, o bolo vai ser floresta negra, o bolo vai ser floresta negra, aí eu tô aqui agora fazendo recheio pra me apontar aí, como é que tá, né, esse bolo aí que entrega de documento, graças a Deus, né, eu penso até agora, gente, mudou, está chovendo, pense, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá aí a água agora, ó, gente, tá chovendo, ó, fechou. Aí aqui tá, ó, chocolate que eu tô cortando, chá, bati chantilly, tá o bolo no forno ali, tá o bolo no forno, então é isso. Bom ter você aqui comigo, tá, segue comigo pra mais esse vídeo de hoje, pra mais essa rotina, pra mais esse vlog de hoje, pra mais essa dica, pra mais essa inspiração, bom ter você aqui, que Deus abençoe. E aqui, olha, eu vou cortar elas, pra fazer assim, o recheio. Colocar ela assim, misturada no mousse. Aí eu vou cortar ela. Tá bem. E aí E aí E assim, gente, olha só, aqui eu tô cortando na mão mesmo, sabe, que é a barra, as barras de chocolate, tá vendo? E aqui eu tô cortando aqui mesmo, na tábua, então eu não quero comprar confete já pronta, eu mesmo tô cortando, tipo triturada, tá vendo, na mão mesmo, na barra de chocolate. Fica meio melhor pra usar na flora extra negra. E assim, gente, tirei do forno agora, esperar esfriar, pra mim poder assim rechear eles, certo? Tá aqui minha zanache já derretendo. Então é isso. Pois é isso, gente, eu tô esperando agora o bolo esfriar, pra mim poder assim, então cortar e rechear. Então eu tô aqui no meu cantinho, pra mim fazer umas impressões de uns personalizados, pra eu começar a fazer, tá? Então segue isso, deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o meu cantinho, que eu fico aqui. Tudo muito simples. Gente, deixa eu falar pra vocês. Pense que tem jeito que vocês se estressam fazendo as coisas. Ah, pense que eu tô aqui pela graça, mas graças a Deus por tudo. Aí eu comecei a fazer aqui, como eu falei pra vocês, os personalizados. Nessa aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu consigo fazer, eu vou tentando. No que eu não consigo fazer, eu peço pra outra pessoa fazer, sabe? Então é isso aí, deixo no coração, segue comigo. Deixa eu mostrar pra vocês o esboço que tá fazendo ali, os outros perto das outras mesas. Eu nem mostro pra vocês como ficou direitinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. E aqui ficou nossa mesa ripada, gente. Tá vendo? E assim, gente, vou começar. Já comecei, né? Deixa eu mostrar bem de perto pra vocês aqui, ó. Esse é o nosso bolo Floresta Negra. Eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo, os material que eu usei, tá? Os ingredientes. Aqui tá a nossa calda normal. E é isso. Como eu falei, ó. Pra você fazer um Floresta Negra, se você comprar um grano alado já pronto, não dá o mesmo efeito. Então, você tem que fazer com barra de chocolate mesmo. É uma opção que eu faço, né? E aí, me conte aí, você gosta desse bolo Floresta Negra? Me deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui na descrição aqui os materiais que eu usei, né, gente? Então, é isso. Vamos pra hoje. Mas o bolinho saindo de Floresta Negra, siga aqui comigo, Lani Santana, Eventos, Mimos e Doçuras. Beijo no coração e até mais. Até o próximo vídeo. Visita aqui o cantinho, visita aqui o canal. E assim, gente, acabei de rechear o bolo. Aí, o que é que eu tô fazendo, ó? Já coloquei uma macaxeira no fogo. Já tô fritando aqui agora uma carne só. Tô aqui agora com a Nicole e a Ayla, ajudando a fazer a atividade escola dela, tá? Pense, 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 pense. A vida, a noite, a tarde, é uma criança por aqui, gente. Bom ter você aqui comigo, tá? Compartilhando com vocês a minha rotina, dicas, inspirações, vlog. O cabelo tá aqui, ó. Pra retocar ainda, porque eu não retoquei ainda. Cabelo pra pintar. Aí, gente, pensa. Tchau, tchau, tchau. Gente, você quer ter fia, mulher? Olha aí, ó. Olha aí o que é que acontece, hein? Diga aí, ó. Olha aí o que é que essa menina tá fazendo, ó. Mas olha aí o que é que você tá vendo esse vídeo agora. E me conte aí, você sabe o que é isso? Tu sabe? Pera aí. Olha, gente. Que é macaxeira. Macaxeira. Tu gosta de comer macaxeira, hein? O famoso aipim. Me conte aí, você gosta? Você gosta de comer ela com o que? Me conta aí, cabra. Me conta aí, dona menina. Rapaz, eu gosto dela. Bastante. Colocar no sol. Tu gosta? Me conta aí. Eu dei uma carninha moqueada. Um prézinho cozido. Me conte aí. Assim, gente. Terminando esse vídeo aqui, compartilhando com vocês. E logo mais amanhã eu vou dar continuidade. Em sequência dos vídeos aí daqui por diante. Aí eu já comecei, tipo... Né? Já imprimi. Os adesivos. Pros personalizados. Aí eu vou fazer uma... Uma mistura, assim, do pacote que ele fez comigo, sabe? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu ouvi. Você não ouvi. Você não se lembra aqui do que eu falo. Aqui. Tem que tirar as etiquetas que veio, né? Que tava aí. Porque como eu trabalho com decoração festa, então geralmente eu tenho vários... Esses personalizados, assim. Guardado. Né? Aí quando aparece o cliente, eu uso no tema, se tiver numeração e por aí vai. E essa sacola tá aqui, gente. De caixinhas, meu, que eu fiz pro aniversário de Igor. Só que eu errei. Aí vai me acontecer um problemão. Por quê? Eu coloquei os adesivos todos com a idade errada. Pense! Nicole tá aqui me ajudando. E aqui, gente, já tirei agora do frizz e agora eu vou colocar a ganache pra mim já cobrir ele, tá? Esse modelo desse bolo aqui, gente, é o Floresta Negra. Eu vou deixar aqui na descrição o recheio dele que eu usei, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.